Quando eu canto, que se cuide, quem não for meu irmão, o meu canto, unha alada, não conhece o perdão. Quando eu choro, quando choro, é uma enchente, surpreendendo o verão, é o inverno, de repente, jogando o sertão, quando eu rio, quando eu rio, rio seco, como é seco o sertão, meu sorriso, é uma fenda, escavada no chão. Quando eu amo, quando eu amo, eu devoro, todo o meu coração, eu odeio, eu adoro, uma mesma oração, quando eu canto. Mami, não quero seguir, recriando o rock'n'roll, me leva daqui, eu quero seguir, recriando o rock'n'roll, nem quero saber, como se canta um baião, eu quero ficar, eu quero ficar, ao som de Ipanema, cinema e televisão. Quando eu canto, que se cuide, quem não for meu irmão, o meu canto, unha alada, não conhece o perdão. Quando eu choro, quando choro, é uma enchente, surpreendendo o verão, é o inverno, de repente, invadindo o sertão. Quando eu, quando eu rio, quando eu rio, rio seco, como é seco o sertão, meu sorriso, é uma fenda, escavada no chão. Quando eu amo, quando eu amo, eu devoro, todo o meu coração, eu odeio, eu adoro, uma mesma oração. Quando eu canto, mami, não quero seguir, recriando o sol a sol, me leva daqui, quero seguir, recriando o rock'n'roll, nem quero saber, como se canta um baião, eu quero ficar, eu quero ficar, ao som de Ipanema, cinema e televisão. Isso é Baioc, Francisco Buarque de Holanda, um dos poucos caras que fazem blues no Brasil. Canta, é amor, perdão, do fundo de uma paixão, seduzir. As pedras, catedrais, coração, amar, é perder o tom, das cinzas da ilusão. Revelar todo sentido, vou andar, vou voar, pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar. Queria o que eu tenho de fundo, vou andar, vou voar, pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar. Queria o que eu tenho de fundo. Cantar, é mover o tom, do fundo de uma paixão, seduzir. As pedras, catedrais, coração, amar, é perder o tom, das cinzas da ilusão. Revelar todo sentido, vou andar, vou voar, pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar. Queria o que eu tenho de fundo, nem que eu bebesse o mar. Queria o que eu tenho de fundo, vou andar, vou voar, pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar. Queria o que eu bebesse o mar. Ah, tem um cara que fez um negócio bonito. Será que isso é ré? Talvez dê pra fazer em mi, hein? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. E palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta. Seja o que eu vi, esteja certa, estarei vivendo. Seja o brilho nos meus olhos, e o tremor das minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso. Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de dizer o que é amar. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta. Seja o que eu vi, esteja certa ou certo, que estarei vivendo. Seja o brilho nos meus olhos, e o tremor das minhas mãos. E o meu corpo tão suado. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso. Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de dizer o que é amar. Viva a Gonzaguinha! Viva a Gonzaguinha! Vê se eu lembro mais alguma coisa. Tô cantando músicas da MPB que o pessoal fala a palavra cantar. Fala sobre cantar. Já fiz Javan, já fiz Chico Buarque. Então tem uma música que é do Caetano também. Eu não sei se eu sei cantar essa música tão bonita. Uma era menor. É, por aí. 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 Caetano. Caetano. Caetano Veloso. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os pés no riacho. Eu pus os pez do rio. E acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte A parte que o sol me ensinou O sol ainda brilha na estrada que nunca passou Aí como tá alto eu vou apelar e vou abaixar o tom, né? Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha do ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Muito alto, né? Muito alto Eu tenho que ter feito isso aqui em dó Aí dá pra fazer com uma voz, uma voz só Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha do ar Até a harmonia sai mais fácil Por isso é que eu canto Não posso parar Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Legal Que mais Que mais, que mais, que mais, hein? E outra que eu não sei cantar da minha Porque você pediu para cantar uma canção Como a cigarra arrebenta de tanta luz De tocar esse nome Tem o... Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, arrepare não, arrepare não, mas enquanto eu tomo a calça eu vou lhe contar, uma história bem curtinha, fácil de cantar, por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração, Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho, me eletrizou assim quando olhou meu coração, por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, Mas como é triste, essa nossa vida de artista, depois de Pereira e Dilma pra São Paulo, perder Maria Helena por dentista, Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida aqui tem razão, Ednardo, Ednardo, Ednardo. O pessoal lá do sul tem umas coisas bonitas também, de canto, tem um negócio assim. Nas águas claras do dia A sombra dos cereais Manhãs de trigo e de vinho Como hoje Lembrando o passado e a paz O gosto frio da aurora O cheiro macio do pão Eu penso no frio que agora Habita o meu coração No muro dos olhos do povo Acrita mesmo a tristeza Porque os braços de ferro Os prendem como represa Mas o que eles não sabem Não sabem ainda não É que na minha terra Um palmo acima do chão Sofre uma brisa ligeira Que vai virar viração Ah, mas eles não sabem Que vai virar viração Amigo, guarda sua mente Viva atenta e sem medo Que a hora certa e precisa Vira mais tarde ou mais cedo Ensina seu filho pequeno Que é dura e longa Que é dura e longa a viagem Que a dor, a madeira e o tempo Não doma o coração selvagem Não doma o coração selvagem É que na minha terra Um palmo acima do chão Sofre uma brisa ligeira Que vai virar viração Que vai virar viração Ah, mas eles não sabem Que vai virar Mas o que eles não sabem Não sabem ainda não Não doma o coração É que na minha terra É que na minha terra Um palmo acima do chão Sofre uma brisa ligeira Que vai virar viração Ah, mas eles não sabem Que vai virar Ah, mas o Jobim não tem João Gilberto Pensando nesses caras assim, sabe Milton Nascimento, hein Milton Nascimento tem que ter alguma coisa de cantar, hein Tem, né Claro que tem, né Essa música tem a ver com cantar Tem a ver, né Solta a voz, né Quando você Quando Ah, imita alto, bagaramba Tem que ser em lá, meu filho Quando Quando você Foi embora Feste noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho Que chorar Minha casa não é minha Oi gente, desculpa Minha casa não é minha E nem é meu Esse lugar Estou só E não resisto Achei Hoje eu tenho pra falar Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito Sonho feito De brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo Pela vida Esquecendo De você Eu não quero mais A morte Tenho muito Que viver Vou querer Amar De novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Meu viver Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito De brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu preto Vou querer Vou querer Me matar Ele não fala de canto Mas fala de solto a voz Nas estradas O blues mais famoso Do Belchior Que é o É É uma música que ele ia chamar de Canibalismo paterno Mas aí ele resolveu mudar Colocar como Como nossos pais Mesmo Que é o Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Isso é um blues Viu galera? Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem A perigo A perigo da esquina Eles venceram E o sinal está fechado Para nós Que somos jovens Para abraçar Para abraçar meu irmão E beijar minha menina Na rua Na boca É que se fez O meu lábio O meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Que eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Por aí vai, vocês conhecem? Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo Que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Com os nossos pais Né? Estou lembrando aqui Panis et circensis Significa pão e circo É uma música Falando sobre cantar Sobre isso Panis et circensis Se não me engano É do Caetano também É, Caetano Veloso Ele fala assim Eu quis cantar Uma canção iluminada de sol Soltei Soltei os tigres Para matar o meu amor E matei Há cinco horas Às cinco horas Na avenida central Mas as pessoas Na sala de jantar Estão ocupadas Em nascer Morrer Mandei cantar Mandei cantar Folhas de sonho Nos jardins do solar As folhas sabem Procurar Procurar Mas as raízes Procurar Procurar Mas as pessoas Na sala de jantar Essas pessoas Na sala de jantar Estão ocupadas Em nascer Morrer É o Caetano Panis et circensis É É que ele falava disso Que ele mandava fazer Mandava acontecer E as pessoas não estavam nem aí Mais ou menos igual a gente hoje A gente está aqui Mas as pessoas estão na internet Ocupadas Com as postagens de meme Políticas Etc E Não adianta Mandar fazer um Folhas de sonho No jardim do solar As folhas sabem Procurar pelo sol Não adianta As pessoas Estão ocupadas Em nascer E morrer Cara Tem um negócio aqui De Minas Gerais Não tem um canto Tem Tem um negócio aqui De Minas Gerais Se o Rodofredo Guedes Né? É Será que isso é Dó? Se uma noite eu viesse ao clarão Do luar Cantando E aos compassos de uma canção De acordar Talvez Com saudade Cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz Ou um passado feliz Com alguém Cantar Quase sempre nos faz recordar Sem querer De um beijo Um sorriso Uma a outra Aventura Aventura Qualquer Cantando E aos acordos Da minha viola É que eu mando de preces Embora a saudade que mora No meu coração Aí tirei a rima, né? Sacanagem, né? Se Numa noite Eu viesse ao clarão Do luar Cantando E aos compassos de uma canção De acordar Talvez Com saudade Cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz Com alguém Cantar Quase sempre nos faz recordar Sem querer De um beijo Um sorriso Uma a outra Aventura Qualquer Cantando E aos acordos Do meu violão É que eu mando de preces Embora a saudade Que mora No meu coração É que eu mando de preces Embora a saudade Que mora No meu coração Cantar Godofredo Guedes